Olá a todos, meu nome é Francisco e hoje eu vou fazer com vocês por baixo do pano o que acontece quando a gente faz ajuste por quadrados mínimos, lineares nesse caso, que foi o que o Eduardo fez. Basicamente a gente vai fazer os exemplos que ele fez e uma generalização. Para fazer o que a gente vai fazer em programação hoje, eu escolhi uma linguagem chamada Julia, uma linguagem que a gente usa bastante no departamento. Eu escolhi essa linguagem porque é muito fácil fazer matemática e programação nela. Então se vocês quiserem me seguir, eu não vou usar nada de muito especial dela, você pode... vou usar a versão estável que é 1.4 e você pode baixar para Windows, para Linux e para Mac. Então todos eles vão funcionar, muito bem. Quando você instala o Julia, você apoia a apresentada para essa tela preta aqui. E aqui eu também fiz todos os comandos que estão no arquivo, então vocês não precisam anotar nada, eu vou disponibilizar o arquivo. A gente começa o primeiro exemplo do professor Eduardo, que ele simplesmente fazia uma interpolação de quadrados mínimos, lineares, ajustando uma reta a um conjunto de dados. Então, primeiro eu vou criar os dados aqui no Julia. Para fazer isso, eu vou entrar com uma matriz que eu chamei de M, e aí ao invés de fazer por linha os dados que ele fez, que ele fez no exemplo, eu vou fazer por coluna, já trocando os anos por números, que foi o que ele fez. Então a primeira coluna era a primeira linha, que representa o valor de X, e a segunda coluna apresenta os valores de Y. A F de X, né? Então eu criei, e agora para facilitar a linguagem entre o que ele fez e o que a gente vai fazer aqui, eu vou criar o vetor, vou chamar de X. Eu estou fazendo isso porque a gente vai trabalhar com uma matriz, geralmente a entrada é dada por matriz, mas eu vou transformar esses caras em X e F de X para a gente poder entender o que está acontecendo. Então o X vai ser dado por a primeira coluna dessa matriz, então a gente seleciona a coluna assim, dois pontos para ser em todas as linhas da primeira coluna, e o F de X, que eu vou chamar uma variável F de X, de M, dois pontos, dois. Então agora, quando eu mencionar X, eu vou estar falando da primeira coluna da matriz M, que era o X, e F de X vai ser a segunda. Eu entrei assim porque a gente sempre trabalha com matrizes, né? Eu só estou trocando aqui para ficar mais claro para vocês. Então agora a gente vai, eu vou falar que M é o número de elementos desse ponto, que é a contagem que ele fez lá. Então, aqui a gente vai ser o tamanho do vetor X. E aí a gente vai começar a construir a matriz A. Para começar a construir a matriz A, eu vou primeiro criar uma matriz usando um comando chamado zeros. Então a matriz vai ser A, eu vou criar um sistema do tipo AX igual a B. Então a minha matriz vai ser A, que vai ser uma matriz 2 por 2. Por que 2 por 2? Porque o ajuste linear tem a constante e o termo linear, né? A1 e A2. Então a matriz, a dimensão, a número das constantes que você vai descobrir, que essas são variáveis. A primeira, o primeiro elemento de A, que é o A11, ele vai ser dado por este comando aqui. Este comando aqui, ele é o sum, significa somatória. Então eu vou somar o XI ao quadrado para I de 1 até M. Que é exatamente aquela somatória. Por isso que eu falei que eu gostava do Júlia. Porque a gente meio que escreveu exatamente o que está escrito ali. Dá 55. Se você for imprimir a matriz A, tem 55 na primeira posição. Ainda, a matriz é simétrica, né? Então agora a gente vai inicializar a posição 2, 1 e a posição 1, 2 dessa matriz. E aqui de novo, então eu vou escrever A21 é igual a A12, que é a somatória de XI para I de 1 até M. Dessa forma, se você olhar lá a matriz A de novo, eu tenho ali 15, 15. Por fim, a terceira posição, ela pode ser escrita de duas formas. Eu vou escrever da forma que ele escreveu lá, assim, né? Que é igual a 6. Mas ela também poderia ser escrita assim, né? Que é a somatória de 1 para I de 1 até M. Que também dá 6. Então, aquilo ali foi só uma abreviação que ele fez, mas o que está acontecendo por trás é uma somatória de 1. Então, aqui está pronta a nossa matriz A. Para o vetor B, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar o vetor B. Só que agora você percebe aqui que B é um vetor de duas posições, né? Então, não põe 2,2, é só 2. Então, ele vai ser um vetor de duas posições. Na primeira posição do B, vai ser o quê? B é a somatória de xi vezes f de xi. Então, B1 é a somatória de xi vezes f de xi para I de 1 até M. Nesse caso, de 1 até 6. Quem que é B2? É a somatória de 1 vezes f de xi. Ou simplesmente f de xi. B2 é 1 vezes f de xi para I de 1 até M. Quando a gente olhar o nosso vetor B, a gente tem os mesmos elementos que foram criados lá no exemplo. Agora, a gente vai resolver esse negócio. Para a gente resolver, a gente vai ter que carregar um pacote, que já existe no Julia, mas a gente tem que carregar para poder usar. Então, o comando para carregar um pacote é using linear algebra. E é da mesma forma que eu estou escrevendo aqui. Ok? Linear, álgebra, tudo junto com L e o A maiúsculo. Quando você usa e carrega esse pacote, ele permite você usar ferramentas de álgebra linear. Em particular, se eu fizer a seguinte operação, A vai ser um vetor de respostas. E fizer A maiúscula. Eu não vou usar o X porque o X eu estou usando para os pontos. Então, A é o vetor de parâmetros e o A é a matriz. Se eu usar A barra B, é o jeito que a gente usa para resolver um sistema linear. É como se eu fosse pegar e dividir B pela esquerda. Essa é a intenção. Só que não é a barra de divisão, é a barra contrária, é a contra barra. Quando você faz isso, o que o Júlio vai fazer? O Júlio vai analisar essa matriz A e vai aplicar a melhor técnica que ele achar que ele encontrar para resolver esse sistema. Em particular, como essa matriz A é simétrica e definida positiva, ele vai fazer a fatoração de Cholesky. Mas isso está escondido para a gente. A minha ideia é justamente mostrar para vocês como é que acontece isso aqui. Então, a gente vai fazer a fatoração de Cholesky dessa matriz A. Por que a gente faz isso? Porque a fatoração de Cholesky é mais eficiente porque ela aproveita a informação do fato da matriz C simétrica e definida positiva. Então, eu vou chamar de Show e vou calcular a fatoração de Cholesky usando o comando Cholesky em A. Quando você faz isso, ele te devolve um objeto do tipo Show e tem dois elementos lá. O L, que é uma parte triangular inferior, e o U, que é a parte triangular superior. Percebe que a L e a U são iguaizinhas. E é exatamente isso que eu queria mostrar aqui. Então, eu fiz um slide para vocês verem o que é a fatoração LU e o que a gente vai fazer aqui. Eu posso disponibilizar esse slide para vocês também de novo, depois. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho a matriz A e a fatoração de Cholesky, ela pega e encontra a matriz L, tal que L vezes a transposta dela é igual a A. Eu posso mostrar para vocês ali que quando eu multiplicar L, o Júlio chama de U, esse cara aqui. Mas é a L transposta, vocês podem ver que é a mesma L. Então, L é de Lauer, que é a triangular inferior, vezes a matriz, a transposta dela, que é uma triangular superior, que a gente conhece como U. Para resolver esse sistema A igual a X, o que ele faz? Ele reescreve A com L vezes L transposta. Então, esse é o sistema que a gente vai responder. Como é que se resolve esse sistema? Primeiro, você troca de variável e chama L transposto vezes X de Y. Então, você resolve um sistema L, Y igual a B. Esse sistema, como é triangular, ele é muito fácil de ser resolvido. Depois, você resolve um outro sistema para encontrar quem é o X, resolvendo L transposto X igual a Y. Esse sistema aqui, que é triangular superior, também é muito fácil de ser resolvido. E aí, você tem a resposta. O X, que é a solução desse sistema aqui, onde o Y foi calculado por esse sistema aqui, é a solução do seu problema. Nós vamos fazer exatamente isso usando os objetos que o Júlio calculou para a gente. Voltando lá, primeiro vocês podem ver que quando eu faço shaw.l vezes shaw.u, isso dá exatamente a matriz A. Então, estamos bem. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou criar aqui, não vou usar, eu vou criar um vetor Y. Eu não vou usar o X porque a gente já está usando o X. O Y vai ser o que? A solução de eu aplicar, resolver o shaw.l dividido, daquela forma que eu falei, com o B. Então, essa é a primeira coisa que eu faço. Depois, eu vou fazer o que? A minha solução, o meu vetor A, que é a solução, ele vai ser a shaw.u, que é o L transposto, dividido, dividindo, na verdade, só resolvendo o sistema, o vetor Y. E aí, eu vou encontrar esse 26 e 149. Vocês podem ver que esse cara aqui, exatamente o que acontece quando você pega e põe A contra a barra B. Que, por sinal, é exatamente quando você pega shaw contra a barra B. Então, todas essas são formas de resolver. Essas duas últimas aqui estão por baixo do pano, exatamente aquilo que eu fiz com vocês aqui. Eu vou fazer isso de novo no próximo exemplo, só para ficar mais claro o que a gente está fazendo. De qualquer forma, o vetor A, a solução, é esse cara aqui. E agora, a gente vai construir o desenho. Então, A é a solução. Para fazer esse desenho, eu vou usar um pacote que não vem com o Júlia, mas só serve para desenhar, que é um pacote chamado Pyplot. Para você instalar o Pyplot, que eu vou mostrar aqui, você tem que apertar o comando, o sinal de fecha-colchete. Esse símbolo aqui, fecha-colchete. Quando você fizer isso, ele vai entrar nesse modo de pacote. E aí você vai dar ADD Pyplot. Dessa forma que eu estou escrevendo aqui. P, maiúsculo, Y, P, maiúsculo, L, O, T. Quando você fizer isso, ele vai instalar o pacote Pyplot aqui para você. No meu caso, que eu já tenho o pacote, ele simplesmente vai tentar baixar e vai dizer que já está instalado. No meu caso, não fez nada. Simplesmente atualizou as coisas. Então, use Pyplot. Esse pacote demora um pouquinho para carregar, porque ele é meio pesado. E aí, depois disso, depois que ele carregar, a gente vai, primeira coisa, desenhar os pontos. E para desenhar os pontos, a gente vai usar esse comando do Pyplot aqui. Então, eu vou desenhar X e F de X e F de X. E essa aqui, essa terceira opção, OR, é para que as bolas sejam bolas vermelhas. E aí, eu vou mostrar o desenho no final para vocês. A gente agora vai desenhar a função. Para fazer a função, eu vou criar a função primeiro. Eu vou chamar essa função de F. E eu vou criá-la de um jeito, eu juro que aqui, é muito interessante. É uma criação automática de função. Então, a F vai ser uma função que recebe X e devolve o quê? E aí, ela vai devolver A1 vezes X mais A2. Não foi assim que o Eduardo definiu essa função para vocês? Então, quando eu faço isso em Júlia, ele está criando uma função na linha. A gente chama de função inline. E essa F, vocês podem ver aqui, é uma função genérica que ele chama. Se eu vou colar F de 1, ele vai me dar um valor. Perfeito. Com isso aqui, eu posso usar o Pyplot. Eu preciso criar um intervalo, né? O intervalo vai ser o quê? Entre o X1, 0.1, até o Xm. Então, o intervalo de desenho vai ser entre 0 e 6, né? Aqui poderia ser entre 0 e 6 também, se vocês ficarem mais tranquilos com isso. Aqui, o 0.1 é simplesmente para eu andar de 0.1 em 0.1, o desenho ficar mais suave. Então, eu estou fazendo o intervalo de 0 a 6, andando de 0.1 em 0.1. E agora, eu vou fazer o Pyplot. Plot. No eixo X, eu vou colocar o T. E no y, eu vou calcular F de T. E F de T, como o T é um intervalo, para calcular em todos esses intervalos, eu vou pôr um ponto aqui na frente. Então, é F ponto T. Isso é um jeito do Júlia para a gente conseguir desenhar, calcular uma função em vários, em um vetor de pontos, ou um intervalo, nesse caso. Então, o desenho que a gente encontra é este aqui. Pode observar. E bate exatamente com o desenho que o Eduardo tinha colocado. Essa aqui é a reta de quadrados mínimos. E esses aqui são os pontos que a gente desenhou. Tudo bem? Então, agora, a gente vai fazer o segundo exemplo. O segundo exemplo é mais interessante, porque esse exemplo ele coloca com forma genérica. Então, como é que seria esse exemplo? A gente vai começar a usar a mesma matriz, só que agora eu vou criar um vetor de funções. E essa coisa aqui também só pode ser possível, porque isso é mais fácil de fazer no Júlia. Então, olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou criando um vetor chamado G. Lembra que no exemplo do Eduardo era G de G1, G2, G3 até Gn. São as funções que você vai usar para fazer a combinação linear. Então, aqui eu fiz quatro funções. O seno, a exponencial, o x e a função constante igual a 1. Eu defini as funções da mesma forma que eu defini aquela f que vocês acabaram de ver. Então, é uma função que recebe x e devolve seno de x. A outra é seno de x, o exponencial de x. x devolve x e x devolve 1. A graça disso é que eu posso fazer muito parecido com o que ele escreveu no texto. Então, G1 de 10 vai ser a exponencial calculada em 10. G2 vai ser o seno. G2 vai ser a exponencial e assim por diante. Tirando isso, todo o resto vai ficar muito parecido. Então, de novo, a gente agora tem o n, que é o tamanho de um número de variáveis. Então, ainda é o comprimento de G. Então, agora, por causa desse n, eu vou definir a matriz A. Ela vai ser 4 por 4. E o meu vetor B vai ser de 4 elementos. Certo? Agora, a minha parte mais complicada, que é como é que a gente vai criar essas matrizes. Eu fiz um forzão e eu vou colocar aqui e vou explicar linha por linha para vocês. Então, isso aqui é um for, o colchete é comentário no Júlia. Então, esse for vai de 1 até n. Então, eu vou definir a parte de cima da matriz e automaticamente eu vou definir a parte de baixo, porque ela é simétrica. Lembrando disso, né? Então, primeira coisa, aqui nessa parte da diagonal. A diagonal é simplesmente o quê? Gi calculada, é a somatória de Gi calculada em x₁ ao quadrado, mais a calculada em x₂ ao quadrado, mais a calculada em x₃ ao quadrado. A mesma Gi calculada em todos os pontos x, isso é elevado ao quadrado. Isso foi o que está escrito lá. Então, aqui é Gi calculada em xk para k de 1 até n. Certo? Esse é o cara que está na diagonal. Fora a diagonal, eu tenho essa parte aqui, que vai construir todo mundo que está na parte de cima da diagonal e na parte de baixo. Então, quando o i for igual a 1, esses caras aqui vão de 2 até n. Então, vai na primeira linha. Como está na primeira linha, está indo na primeira coluna também. Então, o que está acontecendo aqui? O Aj i é igual a Aj. Então, o A₂₁ é igual a 1 e 2, que é o quê? A somatória de Gi xk vezes Gj xk. Pode ver que quando o i é igual a 1 e o j é igual a 2, é G₁ vezes G₂, que é exatamente a posição A₂₁ e 1₂ da matriz. Isso multiplicando e somando para todos os x de 1 até n. Esse x aqui veio de onde? Veio lá de cima, onde a gente pegou e separou a matriz n em x e fx. Então, esta parte aqui está calculando todo mundo que está fora da diagonal. Como eu já estou aqui no bem bom, eu aproveito esse for aqui de fora para inicializar o vetor B. Quem é o vetor B? O vetor B é a somatória. O B, a posição i, é o Gi, calculado em xk, vezes o fxk. Isso somado para cá de 1 até n. Vocês podem ver que isso aqui está construindo por linhas da matriz. Obviamente por colunas, porque eu estou fazendo a parte simétrica também. Mas isso aqui bate exatamente com a criação por linhas da matriz. Então, quando o B for 3, vai ser a G₃ vezes fx, vezes G₃ calculado em x₁, vezes fx, 1. G₃ calculado em x₂, fx₂, somando tudo isso aqui exatamente como é a terceira linha da matriz A. Quando eu apertar Enter aqui, você pode ver que a matriz agora é 4 por 4. Ela é simétrica. Esse exemplo não está no caso do Eduardo. Mas é uma generalização do que ele fez lá. E de quebra eu já tenho B também. Então, eu já tenho A e já tenho B prontas. E agora eu vou fazer o quê? Mesma coisa. Eu vou calcular a matriz Cholesky de A. Agora é 4 por 4, obviamente. E eu vou resolver de novo. Y é igual a show.l, aplicando a divisão à esquerda, de B. E o meu método de parâmetros, ele é o quê? A show.l, aplicando a divisão à esquerda do Y. Perfeito. Agora, com essas informações dos parâmetros, eu construo a minha função. Como é que eu construo? Usando a mesma técnica que eu mostrei para vocês. Só que agora, como eu tenho várias funções, eu tenho um jeito mais bonito de criar isso. Eu vou... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, aqui, o que está acontecendo? A F vai ser a função, que é o quê? Que recebe um X e devolve a somatória de AI vezes GI de X. Percebe que o X está sendo usado na função. E é que eu estou usando o parâmetro multiplicando. Então, o AI vai multiplicar a GI. O A1 multiplica de 1, o A2 multiplica de 2 e assim por diante. Para I de 1 até N, porque eu tenho N funções. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Vamos usar o Pyplot novamente para desenhar os pontos. E agora, a gente usa o mesmo intervalo, porque eu tenho a mesma matriz de antes, para desenhar a função. Então, T, F, ponto T. Desenho. Vamos lá ver o que aconteceu. Você pode ver aí que ele foi bem melhor. É óbvio que quanto mais funções você usa, mais ajustado você fica. Aqui eu inventei as funções na minha cabeça, mas pode ver que não foi perfeito. Mas foi bem interessante o que aconteceu aqui. Em particular, no exercício do Eduardo, ele calcula qual é o valor da F. E vamos fazer uma previsão daqui a 10 anos. Então, seria aqui o valor da função calculada em 6. Qual é o valor que acontece nela? Então, é só calcular F em 6. Então, a previsão é 371 milhões de habitantes, que é a população dos Estados Unidos, que era aquela previsão que ele tinha feito. Vamos passar para o nosso terceiro exemplo, que é o ajuste exponencial. Com o ajuste exponencial, eu vou pegar o outro exemplo do Eduardo. Agora eu vou fazer um pouco mais rápido, porque a gente já está mais acostumado. Então, aqui eu vou criar uma matriz agora chamada M1, para não conflitar com a M. Que são os dados que o Eduardo fez. Então, de novo, a primeira coluna da matriz M vai ser o X e a segunda vai ser a Fx. Então, aqui... X e Fx. De novo, M vai ser o número de elementos que tem X. E... A matriz A vai ser 2 por 2, porque, no exemplo, você vai ter a função exponencial, né? Que são só dois parâmetros para serem calculados. Vocês percebem que vocês podem ver que a matriz A é exatamente igual à que era antes, né? Porque não muda nada no X, porque é uma função linear, né? Que a gente está fazendo, então... Os termos são exatamente os mesmos que a gente tinha feito antes. Então, a matriz A é exatamente igual à forma de calcular. Só muda os valores, obviamente, né? O vetor B também tem dois elementos. Para calcular o B, que é a diferença. Então, quem que vai ser o B1? Não vai ser mais o X vezes Fx. Vai ser o X vezes o logaritmo da Fx. Então, aqui a gente tem que fazer aquela conversão. Então, aqui o logaritmo, no Júlia, é o ln, né? Então, aqui eu escrevo o log, mas ele calcula o da função natural, logaritmo natural, da Fx em K. Então, é a somatória dos produtos de X com a log da Fx. Depois, vem a B2, e é simplesmente a somatória dos logs da Fx. Então, agora a gente tem a B aqui. Bom, de novo, né? Eu vou calcular aqui a matriz da faturação de Scholesk, de A. E eu vou resolver da mesma forma que eu falei para vocês. O Y vai ser a show L aplicado em B, e o A vai ser a show U dividindo o Y. Vamos lá, desenhar novamente, saber. Obviamente que a A não é a resposta, né? Então, eu tenho que fazer a exponencial dela. Então, para isso, eu vou calcular a A1. Aqui, eu vou usar aquela função ponto que eu falei para vocês. A esp.a calcula a exponencial em cada um dos elementos desse vetor A. Então, A1 é a que tem as respostas certas. A gente vai pegar o intervalo T entre menos 1 e 2, que é o intervalo do exercício, para desenhar. E agora, a gente vai definir U a função. Então, a F agora, nesse caso, vai ser X levando A1, a posição 2, vezes o A1 na posição 1 elevado a X. Lembrando que aqui está ao contrário, porque no exemplo, o Eduardo calculou os parâmetros usando as letras, bom, nessa ordem, né? Então, este cara aqui era o termo constante, e este cara aqui é o termo que multiplicava o X. Então, é por isso que ele está aqui dentro. Então, essa é a função. Vamos desenhar usando o Pyplot, mesma forma. Então, primeiro eu desenho os pontos. E depois, eu desenho o meu ajuste. Vamos lá ver como é que fica isso. Ficou um ajuste perfeito. Este exemplo foi criado artificialmente, era para acertar mesmo. Então, acertamos. A última coisa que eu vou mostrar para vocês, é como fazer isso aqui, usar isso aqui na prática, né? Como você pode usar a programação para fazer uma coisa que pode ler, aplicando isso no código de dados de verdade. Para isso, eu vou usar um outro pacote do Julia, que chama-se Delimited Files, que já tem no Julia. Então, você não precisa instalar nada. Então, este pacote aqui permite que vocês leiam arquivos do tipo CSV, vamos dizer assim. Então, o tipo que eu vou ler. Aqui no meu computador, eu tenho um arquivo com dados de Maringá. Este arquivo aqui, eu vou carregar para vocês verem. Então, eu vou carregar de uma forma diferente. Este arquivo aqui, ele está aqui, chama-se Maringá.csv. Ele está um arquivo que está separado por ponto e vírgula. Então, a gente chama de arquivo separado por ponto e vírgula. Então, cada parâmetro dele está separado por uma ponto e vírgula. Então, eu estou pedindo para o Julia ler. Então, a função readdlm está aqui. Por causa deste comando aqui, using Delimited Files. Ele vai ler o Maringá.csv, vai separar os elementos por ponto e vírgula. Então, cada parte vai ter uma coluna. E eu vou pular a primeira linha, porque a primeira linha tem o cabeçalho. Não me interessa o cabeçalho nesse momento. Então, quando eu calcular, carregar M2, ele vai calcular, carregar uma matriz que tem 122 posições por 3 colunas. 122 linhas por 3 colunas. Eu estou interessado, na verdade, só nesta segunda coluna aqui, que é a coluna de número de casos que Maringá teve nos últimos dias. Novos casos, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar os últimos 10 dias e vou tentar fazer o ajuste exponencial. Que é meio que o que o Marcelo estava fazendo para ajustar os modelos. A gente olha os últimos 10 dias e faz um acumulado desses 10 dias. E tenta passar um ajuste exponencial. Vamos fazer isso, então? Então, de novo, eu vou aqui chamar M igual a 10, porque agora eu vou analisar os 10 dias. Então, minha matriz vai ter, eu vou ter 10 elementos para carregar. Quem que vai ser o vetor X? Então, eu vou criar de novo agora o vetor X com zeros e o FX também com zeros. E nós vamos criar eles na mão, tá? Quem que vai ser o X? O X vai ser os caras que vão de zero até nove. Então, isso aqui é uma forma de criar o X. X vai de zero até nove. Pode ver que X está de zero até nove. Representa os últimos 10 dias, começando do zero até o primeiro dia desse negócio. E agora, vai ter um for que vai calcular na mão o acumulado. O que esse for está fazendo? Primeiro, eu crio essa variável acumuladora, acessei igual a zero. Aí, eu faço um for. Esse for, ele precisa ter essa variável global aqui. Isso é uma particularidade do Júlio, então ignore isso aqui, mas tem que ter, tá? Então, é um for que vai de 1 até M, ou seja, mais 10 dias. Para cada dia, ele pega e coloca no FX o dia, mas ele guarda nesse ACC, vai acumulando os dias. Então, vamos ver o que vai dar quando eu fizer isso aqui. A FX vai ter o acumulado só desses últimos 10 dias, começando com 47. Vocês verem lá, da manhã, 47 é aqui, nesse dia aqui, que é o primeiro. Depois, vai somar com 105, depois vai somar com 43, e assim por diante, dando esse acumulado. Bom, com isso, a gente pode usar o PyPlot aqui, para desenhar o X e FX, em bolas vermelhas. E vocês podem ver que este aqui é o que a gente tem para o momento, certo? Agora, dá para ver que não é um exponencial. Mas tudo bem, vamos tentar ajustar o exponencial disso aqui. O que a gente vai fazer, então? Agora, eu vou pegar exatamente o que eu fiz para o ajuste exponencial anterior, e eu vou colar aqui. Então, vocês vão ver um monte de coisa acontecendo, porque basicamente não vai mudar nada. Eu simplesmente vou pegar o mesmo código que eu fiz ali em cima, percebe que aqui eu vou fazer um ajuste com duas parâmetros, que é a exponencial, e eu vou colar aqui. Então, vai aparecer um monte de texto aqui, mas eu vou colar até a hora que eu encontro a A1. Então, vai acontecer um monte de comando, desenhar a solução. Agora, a gente tem aqui, então, A1 é a minha resposta. Isso aqui é a resposta que ele encontrou. Isso aqui é o cara que multiplica, que vai na potência, isso aqui é a constante. Então, vamos construir a função agora. Como é que eu construo a função? Ah, tá. Começo primeiro com o intervalo. O intervalo é de x1 até xm, ou seja, de 0 até 9. Quem que é a F? A F vai ser dada por uma função, que vai ser A1, 2, vezes A1, 1, elevado a x. Como a gente já falou, isso aqui é trocado, porque eu copiei o texto que o Eduardo tinha feito. E agora a gente já desenha os pontos. Eu vou desenhar o ajuste. Byplot tf.t. Vamos ver como ficou? Ficou ruim. É, era de se esperar, porque essa parte aqui, a nossa curva já está decrescendo em Maringá, parece, né? Ou pelo menos nesse período que eu olhei. Então, não deu muito um ajuste exponencial. Mas essa aqui é a curva exponencial que melhor ajusta, no sentido de quadrados mínimos, esses dados aqui. Tudo bem? Bom, era isso que eu tinha para mostrar. Eu vou deixar tanto o meu PDF quanto esse arquivo de todos os comandos que foram feitos lá no Edmodo. E qualquer dúvida, pode postar lá que eu vou tentar responder. Muito obrigado. E espero que tenha ajudado para vocês alguma coisa.